Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, ontem eu mostrei para vocês como o Perseverance vai pousar em Marte. E hoje eu vou mostrar algo que vai acontecer antes do pouso, a entrada monumental do Perseverance pela atmosfera marciana. Algo aí que precisa de muito cuidado, algo que precisa ser muito bem ensaiado, cada detalhe, cada minuto, cada segundo. E dessa vez nós vamos medir tudo que vai acontecer, algo assim que vai ser feito pela primeira vez na história. Várias coisas do Perseverance são a primeira vez na história que vão acontecer, e essas medidas também. Então vamos acompanhar aqui como que vai ser a descida do Perseverance pela atmosfera marciana antes do pouso em Marte, que é quinta-feira, dia 18, live a partir das quatro da tarde aqui no Space Today. Vamos saber de tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Tenho falado esses dias todos e vou continuar falando até o dia do pouso. Eu fiz um e-book exclusivo para vocês, contando os detalhes da missão do rover Perseverance da NASA em Marte e está no link aqui na descrição. Então o primeiro link na descrição, você vai lá, acessa, você vai entrar num grupo, lá no grupo vai ter um e-book para você baixar de lambuja, você ainda vai ganhar um outro e-book que é sobre a missão Hope dos Emirados Árabes Unidos, vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo ali em Marte, nessa época sensacional em que estamos vivendo. E o segundo link já é a live de quinta-feira, dia 18, 4 horas da tarde aqui no canal para a gente acompanhar cada minuto, cada emoção da chegada do Perseverance em Marte. Então passa aí, pegue seu e-book, já acessa a live, já fica por dentro de tudo e vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Ontem no vídeo eu mostrei para vocês como que vai ser o pouso do Perseverance em Marte, levando todo aquele sistema novo, o TRN, tudo aquilo que ele vai fazer para poder se ajustar ali, pousar no melhor lugar possível, na melhor forma possível, isso aí que está proporcionando a gente pousar perto de um delta aluvial dentro de uma cratera em Marte, algo que era improvável de acontecer até poucos anos atrás, quando não existia essa tecnologia. Porém, antes do rover pousar em Marte, ele precisa passar por uma etapa muito complicada, que é, primeiro, chegar na atmosfera marciana, entrar na atmosfera marciana, descer pela atmosfera marciana, acionar tudo o que ele precisa ali, para então, no final, o final de todo esse processo, é o pouso que eu comentei ontem no vídeo com vocês. Então, se você não viu o vídeo do pouso, volta aí, vou deixar aqui no card para vocês, para você acessar lá e saber como que o Perseverance vai pousar em Marte. Todo esse processo, a NASA chama de EDL, Entry, Descent and Landing, ou seja, entrada, descida e pouso. O pouso, nós falamos ontem. Hoje, aqui com vocês, eu vou falar do E e do D, que é a entrada e a descida pela atmosfera. Antes disso, você precisa saber como que o rover Perseverance viajou até Marte. Ele foi dentro de uma cápsula, vamos dizer, dentro de um backshell, que o pessoal fala, ou aeroshell, que é uma concha protetora dele. Tudo isso está ligado em um estágio de cruzeiro, que foi a nave responsável por levar o rover da Terra até Marte. Então, você tem o estágio de cruzeiro, você tem esse aeroshell, ou backshell, e depois, protegendo isso, você tem o escudo de calor. Ali dentro do backshell, você tem o estágio de descida, que é o Skycrane, que eu falei ontem no vídeo, e encolhidinho ali, todo bonitinho, está o rover Perseverance. Esse foi o conjunto que viajou lá. Quando estiver chegando perto de Marte, o estágio de cruzeiro é eliminado, e todo esse outro conjunto aí, constituído do backshell, do escudo de calor e dentro do estágio de descida e do rover, é que vão fazer essas etapas aí do EDL, que é entrar pela atmosfera, descer pela atmosfera marciana, e, finalmente, pousar em Marte. Tudo isso é muito detalhado, é muito complicado, tanto que a NASA chama esse processo dos sete minutos de terror, porque qualquer coisa que dá errado aí, acabou a missão. O paraquedas não abrindo na hora certa, o paraquedas falhando na hora de abrir, tudo, o escudo de calor não sendo ejetado no momento que tem que ser ejetado, qualquer coisa que der errado, vai dar errado a missão de pousar. Por isso que é complicado pousar em Marte. Por isso que não é nenhum outro país conseguiu, até hoje, pousar com sucesso em Marte, por conta de tudo isso. São mínimos detalhes que, no final, vão fazer a missão ser um sucesso. E esses mínimos detalhes, hoje, os engenheiros, os pesquisadores, quem trabalha nas missões para Marte, quer medir. Quer medir tudo isso, porque eu já falei que o objetivo, lá na frente, sei lá em quando, né, 2040, segundo Elon Musk, 2030, 2050, sei lá quando, um dia nós vamos para Marte. E, quando você estiver chegando em Marte, vai ser legal você ter todas as medidas. Medida da temperatura, medida da velocidade do vento, direção do vento, pressão atmosférica, tudo isso para você realizar um pouso tranquilo com o ser humano. Eu falei, né, no começo, o Spirit e o Opportunity chegavam lá de airbags, depois o Curiosity já chegou lá com o Skycrane, e agora o Perseverance usa uma tecnologia... Muita gente pergunta, né, se é igual o sistema do Curiosity com o Perseverance. Em várias coisas ele é bem parecido. Na verdade, ele é igual em quase tudo. E, só que o Perseverance, ele tem uma tecnologia a mais. Ele está usando tudo de melhor da tecnologia para poder realizar essa missão. Então, a diferença está aí. O Backshell e o Escudo de Calor, eles estão equipados com um sistema sensacional chamado Medley-2, que é o Mars Entry Descent Landing Instrumentation. É uma série de sensores que estão ali. Na verdade, são 28 sensores que estão ligados ali, estão ligados no Escudo de Calor, estão ligados no Backshell, nessa concha protetora aí do rover. E esses sensores vão ser os responsáveis por medir pressão atmosférica, temperatura, porque o Escudo de Calor, ele vai aquecer, vai chegar numa determinada temperatura. Então, é legal ter essa medida. Vai medir a pressão, vai medir a velocidade do vento. Tudo isso vai ser medido, então, pelos sensores do Medley-2. É muito legal. É um Escudo de Calor? Não é simplesmente um Escudo de Calor. E o funcionamento vai ser mais ou menos o seguinte. Cinco horas antes da entrada na atmosfera, o Perseverance vai ligar o Medley-2. Ainda lá no espaço e tudo mais, ele já vai ligar todo esse sistema. Para que ele vai ligar isso? Porque o sistema precisa já começar ali a se aquecer, ter uma determinada temperatura para trabalhar e começar a adquirir dados ali de condições iniciais, para depois a gente ter as medidas bonitinhas, certinhas. A cada 45 minutos, os dados serão fornecidos para que se possa monitorar o sistema e se ter uma atualização da temperatura de entrada quando estiver realizando a entrada na atmosfera. 10 minutos antes da entrada atmosférica, Mar 20 e 20 começará a coletar dados continuamente do Medley-2. Então, no começo vai ser a cada 45 minutos, só para a gente ter um monitoramento ali, depois é continuamente. Vai ligar o instrumento, vai estar ligado, vai estar coletando dados diretos. Os dados vão mostrar o aumento da temperatura e da pressão à medida que o veículo passa pela atmosfera marciana. Isso é que é legal pra caramba. O Medley-2 continuará coletando dados mesmo depois do pico de temperatura. Os pesquisadores, os engenheiros da NASA, eles acreditam que o pico de temperatura ali no escudo de calor vai girar entre 1.200 e 1.300 graus Celsius. Ele vai aquecer até essa temperatura. E até mesmo depois do pico de pressão, o sistema ainda vai estar coletando dados. Durante os 100 segundos finais da entrada, o veículo vai estar no que é chamado, o que os técnicos chamam de fase supersônica do voo, quando o Medley-2 começará a coletar dados da velocidade da direção do vento, porque já passou pelas etapas principais, principalmente da temperatura. A 10 segundos depois da abertura dos paraquedas, o Medley-2 será desligado, e então mais 10 segundos depois o escudo de calor vai ser liberado. Ou seja, ele vem descendo com tudo ligado, abrir o paraquedas, dá um tempinho, ele desliga, depois ele desliga tudo pra poder ejetar o escudo de calor. O escudo de calor vai ser jogado longe. Como o escudo de calor tem sensores ali, você não vai jogar isso aí ligado, né? Então você desliga e o escudo de calor, então, é ejetado. O back shield, que é essa concha protetora aí, vai descer de paraquedas, porque o paraquedas está ligado nele, então ele vai descer de paraquedas e vai pousar suavemente em Marte. Todos os dados que foram adquiridos, todos os dados, os dados completos que foram adquiridos pelo Medley-2, eles foram gravados dentro do Perseverance. E os pesquisadores técnicos falaram que uma semana depois, todos esses dados, os dados completos, vão ser enviados para a Terra. Mas, durante o processo de descida do rover, de entrada pela atmosfera e tudo mais, sabe o que vai acontecer? Um subconjunto de dados vai ser enviado para a Terra. E os pesquisadores vão poder ter, em tempo real, como que está a performance... Tempo real, tirando o delay. Vocês me entendem do que eu estou falando, né? Mas aí tem tempo real, como que está toda a performance do rover. Isso aí é muito importante para a gente ter esse monitoramento, saber como que está indo a temperatura, como que está indo tudo. Imagina que é um avião. Quando o avião vai pousar, está sabendo de tudo. Como que está o tempo, como que está o vento, como que está a temperatura. O piloto lá não informa para vocês? Está sim, está sano. Temperatura de dados... O MEDLI-2 é isso. Só que em Marte. Então, isso que é muito importante. Como eu falei, a ideia é pegar esses dados, depois desenvolver melhor tudo isso, usarem nas próximas missões robóticas que vão ter para Marte e usar também, obviamente, nas missões tripuladas. Aí sim, porque aí o ser humano está ali dentro. E com o ser humano ali dentro, a gente não pode brincar. Então, é isso que o pessoal da NASA quer. Eles querem ter todas as medidas, o controle de tudo o que está acontecendo durante a entrada, descida e pouso de um veículo em Marte. Isso é muito importante. É a fase... Uma das, né? Já teve fases críticas, óbvio, né? O lançamento foi uma fase crítica, depois toda a separação e tal. A parte de cruzeiro, como todo voo aí que a gente tem, talvez seja a parte mais tranquila, porque não tem muito o que acontecer. Você vai fazendo só as manobras ali de correção, de trajetória e tudo mais. E agora nós vamos passar por uma fase muito crítica. Não adianta nada. O lançamento dá certo. A separação. Toda viagem até Marte não dá certo. Se na hora de pousar, você não consegue pousar. Pergunta aí para a Rússia. Pergunta para a antiga União Soviética. Pergunta para a Inglaterra. Pergunta para os países da Europa, que já mandaram sondas para Marte. O que eles vão te responder? Não dá. Você chega ali, dá tudo errado. Um monte de coisa pode dar errado. E a missão não se concretizar com sucesso. Mas a NASA vai tentar fazer isso. E, como eu falo, falei ontem, falo sempre. A grande vantagem é que dessa vez nós vamos acompanhar tudo ao vivo. Todos esses mínimos detalhes. Tudo que faz uma missão pousar com sucesso em Marte. Nós vamos estar acompanhando nos mínimos detalhes. E isso é que vai ser legal para caramba. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Como eu falo sempre, se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. E não se esqueça. Passe aí na descrição. Você vai ter o link para baixar o e-book sobre o Perseverance. Tudo o que você precisa saber. Nesse mesmo lugar que você vai entrar, nesse grupo aí, vai ter um e-book sobre a missão Hope dos Emirados Árabes Unidos, que acabou de mandar a primeira foto já de Marte. Uma foto lindíssima, que mostra ali a região de Tarsis e tudo mais. Muito bonita a foto mesmo, mandada pela missão Hope. Então, baixa o e-book também para você entender como que é essa missão que já chegou lá em Marte. Tem um link também para a live de quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde. E também eu vou deixar agora o link para vocês da edição do Horizonte de Eventos, que eu soltei hoje, mais cedo, que é sobre, obviamente, a missão do rover Perseverance em Marte. Então, tudo aí para você ficar por dentro de tudo, saber de tudo. E saber de tudo aqui, não acompanhar nada aí por aí. Onde vocês vão acompanhar? Não acompanhe. Não acompanhe na mídia tradicional, que os caras não sabem de nada. Vamos falar besteira. Acompanhe aqui com a gente que sabe tudo o que está acontecendo aí com o Perseverance em Marte. Espero todos vocês. Está tudo aí na descrição. Não se esqueça do pacotão YouTubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Estamos juntos, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia, na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani. Sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!